Havia um jovem chamado Rafael, que desde criança sempre teve dificuldades com matemática. Por mais que se esforçasse, os números pareciam não fazer sentido para ele. No entanto, Rafael tinha um sonho, ser aprovado em um concurso público para seguir carreira na área jurídica. Apesar das dificuldades, Rafael não desistiu. Ele sabia que precisava enfrentar seus medos e limitações se quisesse alcançar seu objetivo. Assim, decidiu encarar de frente o desafio da matemática. Com muita determinação, Rafael procurou por materiais de estudo, aulas online, e buscou ajuda de professores particulares. Ele dedicou horas e horas todos os dias para compreender os conceitos matemáticos que antes pareciam tão distantes. Por diversas vezes, pensou em desistir, mas sempre lembrava do seu sonho e isso lhe dava forças para continuar. Meses se passaram e Rafael persistia, praticando exercícios, revisando conteúdos e superando obstáculos. Sua persistência e esforço começaram a render frutos. Ele passou a compreender os problemas matemáticos de forma mais clara e lógica. Os números que antes eram um empecilho tornaram-se aliados. Chegou o tão aguardado dia do concurso público. Rafael, nervoso, porém confiante, enfrentou a prova. As questões de matemática que antes lhe causavam angústia agora pareciam desafios a serem superados. A perseverança havia transformado seu medo em confiança. E então, os resultados foram divulgados. Rafael, com um misto de ansiedade e esperança, procurou seu nome na lista de aprovados. E lá estava, seu nome figurava entre os aprovados. A emoção tomou conta dele, lágrimas de alegria rolaram pelo seu rosto. Ele havia conquistado seu objetivo. A jornada de Rafael não foi fácil, mas seu comprometimento, dedicação e força de vontade mostraram que, com persistência e esforço, é possível superar desafios aparentemente intransponíveis. Seu sucesso não foi apenas na aprovação do concurso, mas também na descoberta de sua própria capacidade de superação.